A imunização é um direito do cidadão e faz parte da atenção primária como uma das medidas mais importantes para a redução de doenças, sequelas e mortes. A vacinação é a forma mais segura e eficaz de proteção. Reduz a mortalidade e as internações por doenças preveníveis através da vacinação. As vacinas são seguras e estimulam o sistema imunológico a proteger a pessoa contra doenças transmissíveis. Quando adotadas como estratégia de saúde pública, elas são um dos melhores investimentos devido ao custo-benefício. A vacina é uma coisa muito boa que o governo federal dá aos municípios para vacinar o povo. Nós estamos numa idade tão avançada que tu vai chegando e os órgãos ficando indefesos. A injeção veio para proteger a gente. É muito importante uma injeção. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, existem vacinas para a prevenção de mais de 20 doenças fatais, evitando desta forma cerca de 3 milhões de mortes todos os anos. Você, pai, mãe, leve essa criança à unidade de saúde mais próxima dessa casa e atualize a caderneta de vacinação. Vacinar é proteger. Vacinar é um ato de amor.